Fala pessoal, beleza? Tô aqui na Boxfish com o Luiz. E aí cara, tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Aquário agora tá cheio, já temos aqui o layout e agora vamos fazer o teste de par. Nova luminária aqui da Boxfish, né? É isso aí. Tudo aceso agora, 100%. Boa, cara. Sensacional. E a ideia é mostrar o teste de par. E cara, além de falar os números, a gente vai encaixando aqui alguns corais com as possibilidades. Eu acho que vai ficar bem legal. Muitas vezes a gente vê os vídeos de teste de par e o pessoal só fala o número. Não, vamos além disso, cara. Falar o número e o que vai se encaixar melhor ali em cada posição. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Porque a ideia é fazer um mapa aqui, né? É, a gente tem que mapear toda a área de layout, de areia, né? Pra, na hora de colocar o animal, saber quanto que tá ali a potência da luminária pra não ter perigo de queimar ninguém, de não faltar luz pra alguém. Descobrir onde tem uma sombra pra fugir dela. Maravilha. Vamos nessa? Bora lá. Luizão, é o seguinte. Antes da gente começar, me mostra aqui qual equipamento que você tá usando, cara. Esse aqui, o Parmeter. Legal. Muito bacana, cara. E aqui já tá dando um valor bem bacana. Aqui, nós estamos no ponto mais alto do aquário. Certo. Tá? Lembrando que nesse ponto mais alto do aquário, eu já tô a quase 60 centímetros da luminária. É, é verdade. Legal, cara. Só de coluna d'água aqui tem uns 30 centímetros. Muito bacana. Agora, nesse ponto aqui, cara, que tipo de coral que a gente vai colocar aqui pra aguentar esse par aqui, meu? Bom, aqui a ideia é colocar basicamente SPS, né? Porque aqui é um par alto, né? É um par considerável, né? Considerável, exatamente. Aqui nós vamos colocar as acróporas, principalmente. Certo. Tem espécies de acróporas que dá pra colocar mais pra baixo também, né? As Deepwater. Não precisa dessa potência toda. Mas nesses pontos mais altos, vai ser basicamente acrópora. Legal. Agora, teria algum coral, né? Que eu cometesse algum erro aqui, que eu colocasse nesse par que você tá me mostrando aqui, que poderia ser prejudicial pro coral, cara? Você tem algum exemplo que você pode me dar? Olha, é assim, aí nós temos corais que precisam de uma luz intensa. Certo. E tem coral que pode ser colocado na luz intensa, desde que seja adaptado. Tá. E tem coral que não suporta essa iluminação tão forte. Certo. Então, assim, por exemplo, se você pega até agoniópora, eufilia, desde que você adapte, desde que você suba devagar, você consegue ter com esse par. Certo. Tá? O que não daria, provavelmente ficaria ruim, é as fáveas, favites, a cantastreia, né? Não é legal colocar nesse par. Por mais que ela sobreviva, você não vai conseguir ter aquela graduação de cor que tem num par mais baixo. Entendi. Incrível que pareça, tem alguns corais que, quanto mais luz tem, menos graduação de cor. Muito interessante, cara. Então tá bom, esse aqui é o ponto mais alto, provavelmente, acho que ali também, talvez, né? É, do outro lado tá igual, tá na mesma altura. Mas de repente o centro pode até ser maior o par, né? Que você vai ter mais conjunto de luminárias, né? Isso, porque aí os feixes do LED acabam se cruzando, né? Legal. Então vamos colocar mais no meio lá. Ó, aqui tá bem no meio do aquário. E tá marcando quanto? E tá mais baixo. Aham. Porém, a gente perdeu aqui muito pouco. Certo. Muito pouco. Nessa condição de par, praticamente qualquer acrópora a gente mantém aqui? Sim. Inclusive tem algumas acróporas que nem precisa disso tudo, né? Sim. Então aqui poderia, nesses pontos um pouco mais baixos, a gente pode entrar com cocilofora, estilofora, ciriatopora, as montíporas. Legal. Daqui pra baixo dá pra ter montípora. E agora a circulação ligou. Muda o par? Cara, é muito pouco. Ele vai ter só uma oscilação. Ele não vai ficar mais fraco, né? Ele vai ter uma oscilação por causa da ondulação da água. Mas você vê que aqui, ó, ele, justamente por causa da ondulação, ele chega a ter picos de 700. Caramba, meu. Então, ó, ele varia bastante, ó. Bem interessante, meu. Chega a variar 200 no par. Sensacional. Luiz, vai medindo o par, vai falando pra gente cada resultado que você encontra aí pra gente fazer esse mapa agora. Beleza. Então, continuando aqui, vamos descer mais um pouquinho aqui do lado. Certo. Então aqui, ó, por exemplo, ele tá dando 380, uma variação pequena aqui, ele oscila de 370 a 380. 380. Legal. Também aqui a gente tem praticamente boa parte dos corais a gente mantém aí. A grande maioria. A grande maioria, né? A grande maioria. Com segurança, tranquilidade. É, hoje, dificilmente no mercado você vai encontrar luminárias que vão dar muito mais do que isso no aquário inteiro. Certo. Geralmente, as luminárias vão dar esses valores assim, 390, 380, mais próximo da superfície. Perfeito. E mais na área central do aquário. Não nas pontas. Legal. Então você vê que aqui, ó, nós podemos falar aqui de uns quase 70 centímetros de coluna d'água, mais uns 20 pra cima aqui da linha d'água. Então a gente tá com uma coluna bem grande aqui, desse ponto até a luminária. Muito interessante. Lembrando que esse aquário tem 1,15m de altura, né, cara? Exatamente. Então o aquário... Mais um espaço, né, da linha d'água até a luminária, que dá mais uns 20 centímetros, então tá bem longe. Muito show, cara. Sensacional. Vamos lá, segue aí, vamos acompanhando. Bom, vamos então pro meio aqui, seguindo mais ou menos essa altura, até um pouquinho mais baixo, ó. Tá. Ó, por incrível que pareça, aqui eu tô num ponto mais baixo. Sim. Tá na área central do aquário. Olha. E ainda tá dando 420. Caramba. É. Muito bacana. Praticamente... Tá bem próximo da areia aqui. Legal. Vamos baixar mais um pouquinho aqui, ó. Mais na frente do aquário. Boa. Ó, aqui... Nós estamos com 270, oscilando um pouco, entre 260 e 270. Legal. Tá. Também já... Também, tranquilamente, aqui qualquer LPS, soft com certeza absoluta. Qualquer um. Algumas montíporas também? Algumas montíporas também? Também. Também. Você consegue ter algumas espécies de montíporas aqui embaixo. Boa. Se você, você olhando aí de frente, nós estamos praticamente a 15, 20 centímetros da areia, né? É verdade, meu. É verdade, meu. Olha só. Então, isso significa que nós estamos passando de um metro de distância da luminária. Sensacional, cara. E aqui você pretende colocar que tipo de coral aqui embaixo? Pensando em fazer um jardinzinho de goniópora. Uhum. Né? Colocar alveóporas. Boa. Então, SPS vai ficar aqui em cima? Isso já está definido já? Do meio do aquário para cima. Do meio do aquário para cima. Isso. E para baixo, quais são os outros corais que você vai colocar aqui? Aí vai ter ofilias, vai ter gonióporas. Tá. Vai ter a cantastreia. Na parte da areia, né? Nós vamos colocar corais tipo bale, open brain, a cantofilia. Legal. As sinarinas, né? Muito bacana. E que ponto agora é mais importante? Aqui, por exemplo, aqui do lado, dá picos de 280 também. Também. Abre um leque aí para... 240. Praticamente qualquer tipo de coral. Praticamente qualquer tipo de coral. Legal. Com exceção dos corais mais exigentes, né? Que tem uma necessidade maior. Aham. E aí? Agora aqui é praticamente o ponto mais baixo no layout. No layout. No layout, é. Aqui ele tem picos de 200. Ui, aí, meu. Está estabilizando em 190. Caraca, meu. E assim, a gente está na ponta do aquário, né? Uhum. Se a gente levar mais para o meio, na mesma altura, a gente passa de 200. Cara. Aqui, por exemplo, está batendo 220 de pico. Sensacional. 210. Sensacional. Pô, então, cara, praticamente, cara, a gente tem muito, muito lugar para trabalhar nesse aquário, né? É, aqui, nessa área, atende a grande maioria dos corais. Certo. A necessidade da grande maioria dos corais. Legal. Agora, qual que é o valor, assim, mínimo, cara, para se manter um soft? Soft? Isso. Cara, eu já vi aquário de soft que não passava de 50, 70 de par. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Legal. A gente consegue ter um jardinzinho ali de cloves, de simpódium, green star polyps. Numa boa. Desses softs, assim, mais comuns, pode pôr qualquer um. Legal. E um torch, por exemplo, qual que é o número mínimo para você ter torch? Eu trabalharia de 200 para cima. 200 para cima. De 200 para cima. Tá. Legal, cara. Sensacional. É isso aí. Aqui a gente tem um conjunto, né, de 5 luminárias, é isso? São 5 luminárias. Elas estão mais ou menos a quantos centímetros de altura do aquário? Ó, da linha d'água, ela tá dando uns 20 centímetros. Maravilha, cara. Tá dando 20 centímetros da linha d'água. Sensacional. Agora, o par não é também a única coisa que a gente avalia uma luminária, né? Não. O par, ele te dá uma medida genérica de potência. Certo. Né? Principalmente para você fazer esse mapeamento, né? Exatamente. Ele vai te dar uma noção de potência do que a luminária está te entregando de luz. Total. Certo. Dentro desse par, ainda existem algumas outras medições. Por exemplo, o PUR, que seria a energia luminosa utilizável pelos organismos. Então, geralmente as luminárias que têm um LED de menor qualidade, um conjunto que não tem uma qualidade muito grande, ele tem uma perda muito grande também. Então, ele pode até ter um par alto, né? Mas o percentual aproveitável mesmo é baixo. Entendi. Então, olhando, ela é muito... dá uma claridade muito grande, mas não tem um espectro aproveitável. Maravilha, cara. Falando em espectro, normalmente o aquarista vai manter mais a luz azul. É legal também fazer a medida do par na luz azul só? Vamos ver como é que fica. Vamos ver. Vamos fazer então agora a medição, né? Baixar aqui no aplicativo. Aqui nós temos três canais que a gente pode baixar ou aumentar, né? Sim. Aqui você tem o controle dos três canais de cor. Uhum. Faz toda a programação dela de rampa. Legal. Luminária bem completa. Bem completa. Tem recursos aqui para simular céu nublado, raio. Você consegue aqui também fazer uma programação de aclimatação dos corais, né? Vai colocar coral novo. Você consegue fazer uma programação para aclimatação. Ah, isso é legal, cara. Muito bem. Vamos lá, vamos baixar o branco aí 100% e depois a gente tem o azul e o violeta, certo? É isso aí. Maravilha. E ele fica assim. Vamos fazer a medição de par? Vamos lá. Luizão, agora 100% azul, cara. Vamos ver o que a gente encontra. Opa! Vai para os erros de gravação. Vamos lá. Luizão, agora sim, 100% azul. E o que a gente encontra, cara? Então, aqui começando no ponto mais alto aqui, né? Ele dá uma caída, né? Coisa de 150. Certo. Mesmo assim. Mas mesmo assim é bem alto, considerando que só tem azul, né? Certo. Então tá bem alto aqui também. Bem legal. Bom, esse é um dos pontos mais altos. Já vamos direto lá para o ponto lá embaixo? Vamos direto lá para o fundo, então. Legal, meu. E o que você recomenda para o aquarista, né? Que tá regulando a luminária dele, cara? 100% azul? O que você faz nos seus anos de experiência aí? Olha, cara. Considerando o espectro, né? Das três cores... Certo. Eu diria para você que o coral precisa dos três espectros. Tá. Você tocar o aquário só com luz azul, em algum momento alguém vai sentir. Entendi. Você consegue deixar no período do amanhecer e do anoitecer, só o azul, né? Mas durante o dia você precisa do espectro branco também. Sensacional. Nesse conjunto aqui de luminárias, que você já tem essa medição de par, qual que vai ser a sua configuração para o pico? Ele vai dar 100% tudo? Você vai colocar 100% tudo ou você vai baixar esse branco? Não, eu vou trabalhar com o pico no meio do dia com 100% de branco. 100% de branco? Vou. Ó, legal, meu. Muito bem. Vamos lá, o que a gente encontrou aqui? Aqui, ó. 290 de pico. Ah, meu. Boa. 280. Uhum. Aqui a gente tá a um metro da luminária. Muito bacana, cara. E o azul sempre vai trabalhar 100% ou você vai ter alguns momentos que você vai reduzir? Só nas rampas de amanhecer e anoitecer. Que vai ser questão de uma, duas horas? Duas horas de rampa. Duas horas de rampa. Depois ele vai trabalhar 100% tudo aqui? Exatamente. O azul. O azul. E o branco vai subindo até chegar 100% e depois vai descendo gradativamente? O branco eu vou trabalhar algumas horas do dia em 100%. Sensacional, cara. Esse espectro branco, ele ajuda bastante, inclusive, para incentivar alguns pigmentos de cor. Verdade. Então, se você deixa o coral só no espectro azul, você provavelmente não vai ter todas as cores que poderia ter nele. Legal. E também, acho que vale levar em consideração que os peixes desaparecem na cor azul, né? Inclusive, alguns corais também. Também, né? Tem alguns pigmentos de coral vermelho e azul. Se você deixa só no azul, ele some. É verdade. Fica preto. É isso aí. Luizão, fizemos a medição de par. O próximo passo agora falta só algumas instalações lá no Samp. E vamos começar a colocar bicho nesse aquário, cara. Eu tô louco pra acompanhar isso aí, meu. Falta pouco. Falta pouco. É isso aí? É isso aí. Valeu, cara. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigado.